Para encontrar o Vaí, vamos acompanhar? Eu estou aqui com o seu Nathanael, ele está desolado. Como foi essa história? Como foi que ocorreu esse assalto, seu Nathanael, no dia 30 de janeiro deste ano? É, ocorreu o seguinte, que eu faço aplicativo, no dia eu estava fazendo pelo 99, aplicativo do 99. Aí tive uma chamada para pegar uns passageiros na Oitizeiro, Cruz das Armas, né? Eram quantos? Eram três garotos, o que assim, me deu confiança de eu pegar esses garotos. Lá em Oitizeiro? Em Oitizeiro. Para deixar onde? Para deixar nos funcionários quatro. Aí o que ocorreu no caminho? Aí quando a gente estava próximo, ao chegar o destino, já chegando o destino, eles me pararam e um botou uma arma por trás de mim e o outro... Qual tipo de arma? Olha, eu não conheço muito de arma não, mas era um revólver muito bonito. Ah, era um revólver? É, moderno. Duas, três, quantos estavam armados? Creio que dois. Aí fizeram o que depois que lhe renderam? Aí pediram para eu sair do carro, aí eu fiquei calmo, tentei manter a calma e saí do carro. Em qual local eles pediram para o senhor do destino? Foi na avenida Presidente Médici, número 30, cara. Em Cruzeiras Armas? Não, nos funcionários. Nos funcionários? Nos funcionários. Deixaram o senhor e fugiram, e até hoje o senhor não tem notícia? Tem não, eu dei ocorrência no mesmo dia, na mesma hora. E esse carro era o seu ganha-pão? Era o meu ganha-pão, porque eu fazia pré-aplicativo, ainda estou pagando ele, ainda faltam 17 parcelas de R$ 1.050. O senhor está passando dificuldades financeiras? Com certeza, com certeza. O apelo que eu faço aos garotos, que eles são muito jovens e essa vida que eles estão levando não é uma boa para eles, né? E ele está vendo que está deixando um pai de família, desamparado, com dificuldades, e que se puder eles deixem em um lugar próximo e entregue ao policiamento, porque isso aí não vai levar nada na vida deles, não vai acrescentar, só vai destruir a criação deles, né? E qual o telefone de contato? É o 839-9643-5524. Gente, para você que está acompanhando agora o nosso programa, eu faço o apelo, a placa a essa altura do campeonato já foi clonada, já foi retirada, então alguma informação, não ligue para a Passatrote, não, 9-9643-5524, tá bom? Deixa eu mandar um grande abraço para a Rosilene. Deixa eu mandar um grande abraço para a Rosilene.